Olá, colegas advogados. O tema é OAB 5º Constitucional aqui no Estado do Ceará. Colegas, esta eleição não pertence ao poder. Esta eleição pertence a você, advogado. O artigo 94 da Constituição diz ao seu final que quem nomeia o governador, o desembargador escolhido pelos advogados é o governador. Para mim isto não tem sentido. Isto é requisto da ditadura militar. Colegas, vamos inovar aqui no Ceará. A minha proposta é que todos nós, candidatos, nós somos 23 candidatos a desembargador no momento aqui no Ceará. A minha proposta é que haja, depois da votação do dia 24 de maio agora, no Náutico, que os candidatos renunciem em benefício do colega advogado mais bem votado. Colegas, esta eleição não pertence ao poder. Esta eleição pertence a você. Eu sou Luiz Antônio, advogado igual a você. E assim, eu sou Luiz Antônio, advogado igual a você. Obrigado.